Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a chegada do primeiro ministro da Nova Zelândia, John Key, ao Palácio do Planalto. Ele será recebido pela presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. A presidenta Dilma, como você pode ver nessas imagens ao vivo da TVNBR, cumprimenta a equipe do primeiro ministro, John Key, e vai se encaminhar à ponta, ao alto da rampa do Palácio do Planalto, por onde o primeiro ministro vai subir assim que chegar ao Palácio do Planalto. As autoridades vão participar de reuniões bilaterais para discutir a cooperação entre os dois países em diversas áreas. Serão discutidas ações para a expansão dos fluxos de comércio, investimentos, novas iniciativas de cooperação em áreas como ciência e tecnologia, energia, turismo, esportes, cultura e educação no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Você acompanha imagens ao vivo da TVNBR que mostra a chegada do primeiro ministro da Nova Zelândia, John Key. Ele acaba de chegar ao Palácio do Planalto e vai subir a rampa do Palácio para se encontrar com a presidenta Dilma Rousseff. Algumas informações a título de curiosidade. Em 2012, o intercâmbio comercial Brasil-Nova Zelândia foi de mais de 125 milhões e meio de dólares. As relações entre os dois países fortaleceram-se consideravelmente desde o lançamento da Estratégia para a América Latina pelo governo neozelandês em agosto de 2000. Após essa reunião bilateral que vai ser realizada entre os integrantes do governo brasileiro e do governo da Nova Zelândia, Dilma e John Key participam de uma cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa. Agora a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro ministro da Nova Zelândia posam para fotos no Salão Nobre do Palácio do Planalto e logo mais eles vão participar dessa reunião bilateral. Você vê imagens ao vivo da TV NBR de dentro do Palácio do Planalto, onde participam daqui a pouquinho o primeiro ministro da Nova Zelândia, John Key, e a presidenta Dilma Rousseff e a equipe dos dois países de reuniões bilaterais. Aí na imagem você vê a presidenta ao lado do primeiro ministro e do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antônio Patriota. Eles cumprimentam as equipes tanto brasileira quanto neozelandesa que vão participar dessas reuniões que vão discutir a cooperação entre os dois países em diversas áreas, como por exemplo, a expansão dos fluxos de comércio, investimentos, novas tecnologias, novas iniciativas de cooperação em áreas como energia, turismo, esportes, cultura e educação, especialmente no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Agora a presidenta e o primeiro ministro seguem para a reunião fechada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.